Música Longas piteiras, perfumes no ar Rochas olheiras em torno do olhar Que brincadeira fazer profissão Dar mais antiga e mais sem solução Discos franceses tão sentimentais Velhos fregueses contadas iguais Ai, quem me dera voltar para trás Sem sentir mais tanta solidão E de repente entre tanto cliente Lá chega o gostosão Um continente abre conta corrente Em nosso coração A gente apanha Mas sente prazer Dá o que ganha E o que se vai fazer E a paixão Todo o resto é saber Vender um pouco de ilusão A gente apanha A gente apanha Mas sente prazer Dá o que ganha e o que se vai fazer Ele é a paixão Todo o resto é saber Vender um pouco de ilusão Todo o resto é saber